Nós estamos aqui na Praça João Correia, em Canela, no Rio Grande do Sul, onde logo mais serão sorteadas as 20 dezenas da Loto Mania de Páscoa. As lotéricas vão ficar abertas até as 7 horas da noite para os apostadores. Nós vamos conversar agora com o gerente nacional de loterias, Carlos Leite. Muito obrigada pela entrevista. Qual que é a estimativa do prêmio? Olha, é um prêmio milionário, vai ser mais de 30 milhões de reais. E quanto mais pessoas jogarem, mais tem possibilidade de aumentar esse prêmio. Mais uma parceria, Caixa Econômica Federal com Canela. Vamos realizar hoje à noite esse sorteio e vocês estão convidados a fazer as apostas até as 19 horas. Ok, muito obrigada. Outras informações você acompanha aqui na Agência Caixa de Notícias.